De volta! De volta e com sorteio! Galera, vamos sortear agora um par de ingressos para o Beer Blues que acontece no dia 6 de julho! Isso mesmo, quero te ver por lá, viu? Lá no espaço, papilom! Exatamente, vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda que vai levar aí esse par de ingressos. Meu diretor, por favor, já pode colocar o computador para processar aí. Ó, tem tambor dessa vez, adoro! Amélia Basso dos Santos, final do telefone 7696, ganhou aí um par de ingressos. Ei, Amélia, é mais um evento que a gente vai se encontrar, viu? Beijo para você, muito obrigada por participar. Amélia, você retira o seu par de ingressos na nossa sede administrativa que fica na rua Euridixagas Cruz. 807, ela já sabe. Horário comercial. É, horário comercial, verdade. Eu estou frisando aqui para depois falar, ah, não me avisou. Eu estou frisando aqui.